Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje o entrevistado do nosso canal é o Alex Costa. Nós iremos falar tudo sobre a vida financeira do Alex, sobre os cartões de alta renda que ele tem, como ele conseguiu esses cartões, como veio a origem desses cartões do Alex, mas antes de se apresentar, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, no nosso Facebook, Instagram, no nosso grupo do WhatsApp e Telegram. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal, clique no inscrever, aqui está nessa mãozinha que está aparecendo aqui embaixo do vídeo, e também no sininho, assim que esse vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal. Alex, por favor, se apresente para o pessoal do canal. Bom, pessoal, eu sou inscrito no canal desde o começo do canal do Leandro, e ele sempre sabendo passar as informações corretas para a gente, você sabe muito bem, aprendi muito, e ele me chamou aqui para passar um pouco da minha experiência com cartões, e com o maior prazer eu vir aqui responder as perguntas, tirar algumas dúvidas aí de repente que você tiver também, pode ser as minhas também, né? Esse é o canal novo do YouTube, que vai fazer você, adolescente ou não, iniciante ou não, a entrar no foco e conquistar aquele corpo que sempre desejou. Você vê que aquela coisa que era chata, de preguiça de sair de casa, começou a virar um hobby para mim. E aí foi aí. Sentiu a palinha do vídeo do Alex? Esse é o vídeo que ele está fazendo aí, é um dos primeiros vídeos que ele está lançando no canal dele, que é o canal Tô No Foco. É um canal que vai falar sobre o mundo fitness de um jeito diferente que só o canal dele tem. Então, eu peço a vocês do canal que se inscrevam, igual eu estou aparecendo aqui o link do canal dele no nosso vídeo, se inscrevam, dá uma olhadinha, vocês vão adorar o vídeo dele, é bem legal. É bem desafiador e diferente o canal do Tô No Foco, tá certo? Mas hoje nós não vamos falar do Tô No Foco, nós vamos falar sobre cartões e conta corrente e como o Alex chegou ao cume dos cartões de crédito, tá certo? Vamos lá então falar um pouquinho, Alex, da sua vida financeira de cartões. Primeira pergunta que eu quero fazer, Alex, sobre você, é que você me falou que morou nos Estados Unidos e que você tinha conta corrente lá. Para abrir conta corrente nos Estados Unidos, morando lá, como você morou lá há alguns anos, é difícil ter conta corrente americano, na verdade, americano ou não? Tá, bom, primeiro eu quero dar um boa tarde, bom dia, né? Não sei que horas você está assistindo. Bom, então, como você falou, eu morei nos Estados Unidos, mas eu morei como estudante, né? Fui para lá, fiquei dois anos, certo? E a partir do momento que você ganha o visto de estudante, você tem uma vantagem um pouco maior em relação ao visto de turista para conseguir cartões, enfim, para conseguir qualquer coisa nos Estados Unidos. Então, com o visto de estudante foi muito simples, eu só mandei, levei meu passaporte com o meu visto de estudante, com o comprovante da escola também, porque eu estudava lá, você tem que comprovar que você é estudante não somente pelo visto, mas também com a matrícula do curso que eu fiz lá. Certo. E foi muito fácil, você vai, entrega a documentação, e é igual no Brasil, você aguarda, sei lá, uns 4, 5 dias, recebe pelo correio, né? É, o correio de lá, e é muito tranquilo, assim, não tive nenhum problema para abrir a conta. O cartão que chegou para você foi débito ou crédito? Só débito. Só débito. Não recebe crédito. Crédito para quem não tem green card não recebe? Não, não. Eu, pelo menos como estudante, eu cheguei a fazer, a solicitar. Tentei solicitar, mas você precisa de outras documentações que você consegue ter só com o visto de trabalho. Aí você consegue ter o cartão de crédito. O visto estudante é bem mais limitado, é mais para ter a conta corrente mesmo. Certo. Aí você veio dos Estados Unidos para o Brasil, você já tinha alguma conta corrente para cá, não? Sim, eu tinha o varejo de Itaú universitário, porque eu fui dos Estados Unidos quando finalizei a faculdade, então antes disso eu tinha o cartão que eu abri na faculdade mesmo. Quando você fazia a matrícula, tem aquele pessoal do banco já, tem cartão de banco, então ganhei a isenção, eu não pagava a mensalidade porque era universitário e eu estive do Itaú. Tá. Aí você veio, então, o varejo e você me falou que depois, num piscar de olhos, virou personalité. Como? É, acho que primeiro o meu histórico do Itaú era muito bom porque eu tinha cartão de crédito também, sempre paguei em dia, sempre tive esse cuidado de movimentar constantemente a conta, porque, enfim, pagava contas, tudo pela conta corrente. E quando eu fui para os Estados Unidos, ficou parado e eu voltei, já começando a trabalhar e tudo mais, e eu consegui, fui numa agência do personalité, e aí é aquela coisa, o gerente que faz o banco, né? Nossa, tem gente que não gosta de certos bancos, que é o Itaú, tal e tal, mas eu acho que, pelo menos a minha experiência, foi que cada banco tem o seu gerente, né? Então, assim, e eu tive a sorte de conhecer a minha gerente, que era até hoje, contei toda a minha história, mostrei algumas transações bancárias que eu tinha, e eu consegui, foi bem tranquilo, não foi pedido, solicitado muitas coisas, porque eu estava fora, com o problema que eu estava morando fora, então eu não tinha movimentação bancária nacional. Então, para vocês que estão vendo o caso do Alex aí, que morou fora do Brasil, muitos institutos do canal me perguntam isso, Leandro, eu estou aqui no Japão, em Portugal, eu estou aqui em Nova York, se eu voltar para o Brasil, eu consigo ter uma conta dessa? Vocês viram com o Alex, foi para os Estados Unidos, morou lá dois anos, veio para o Brasil, era cliente varejo do Itaú universitário, virou o Itaú, tem o cartão do personalité aí, pessoal vê? Então, pessoal, os quatro números aí, mostre pessoal o seu cartão, o seu nome, dá para vocês verem, o cartão Itaú personalité, é um cartão normal, né? É um Platinum personalité mastercard, tá? Está ótimo, é um cartão de alta renda, o Itaú tem que ter uma renda de 10 mil reais, personalité para ser cliente, personalité, o Alex veio do lado dos Estados Unidos sem comprovação da renda, e conseguiu, graças ao caso do gerente que está falando aqui. Então, o Alex parou por aí? Não. Não. Assim que eu abri a conta no personalité, algum tempo depois abri uma empresa, e aí ficar limitado a um banco só, e se eu quisesse, de primeiro eu não tinha necessidade de conseguir algum empréstimo, algum financiamento, mas aí pensando já no futuro, resolvi abrir conta em outros bancos, porque te abre mais leques para conseguir melhores taças de juros, e tudo mais, né? Então, assim, a ideia é focar no Itaú, mas também tem outras contas fortes para poder negociar em questão de juros se eu precisasse de um futuro financiamento. Ah, esse abriu no Van Gogh? Abriu no Santander Van Gogh. Tem um cartão aí para o pessoal ver? Tem, tem. Aí ele abriu no Santander Van Gogh, dá para vocês verem uma olhadinha? Então, só os números e pode mostrar. Isso. Vamos, vou colocar aqui. Aí, ó. Que é o Van Gogh, esse que está na minha mão, é só o débito, tá? Eu não estou com... No crédito. Não está comigo aqui. Tá. Então, tem o débito e crédito, do Van Gogh, tem o Personal IT, e você me volteu o Visa Infinity. Isso. Da caixa. Eu já tinha a conta da caixa também, e o mesmo esquema do Itaú, que era varejo e virou Personal IT, foi também o meu varejo da caixa, que eu virei o... Um cliente top dentro da caixa, segmento Visa Infinity. Exatamente. Então, é que dentro da caixa econômica, não sei se vocês sabem, tem os segmentos internos da caixa econômica. Então, vou mostrar o Visa Infinity para vocês verem aí. É o símbolo novo? Deixa eu ver. Isso. Ó, pessoal. O símbolo novo da caixa. Aí. Legal, né? O Visa Infinity. Dentro da caixa econômica, tem os segmentos também de alta renda. Então, por exemplo, internamente, a agência não existe. Mas no segmento do computador, ele existe. Então, tem lá o segmento de quem ganha mil reais, dois mil reais, quatro mil, dez mil, vinte mil e assim vai. Então, eles vão tratando de forma diferente. Quem é cliente mais exclusivo dentro da caixa econômica, eles atendem com atendimento. Dependendo da agência, eles atendem de forma diferente, né? Então, eles não atendem no meio daquela multidão. Geralmente, tem um andar, um segundo andar. Aí, eles atendem o segundo andar, né? Isso. 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 A minha agência é o segundo andar. Então, ele é bem... O atendimento dele é mais exclusivo. Então, por isso que ele tem esses três pontos aí. Van Gogh, Personal IT e Caixa Visa Infinity. Isso. Então, esses aí são os cartões que o Alex tem. E o que mais, Alex? E aí, o relacionamento seu com o gerente é bom? É. Principalmente no Itaú. É porque, assim, gerentes costumam mudar muito, né? Pelo menos, vamos dizer, são cinco, seis anos, eu acho, durante o tempo. E eu conheci pessoas, amigos meus, que já tiveram, sei lá, três, quatro, cinco gerentes num tempo de, sei lá, de três a quatro anos. Então, assim, no Itaú, o meu sempre foi o mesmo gerente. Diferente da Caixa e o do Santander. Então, acredito que fortalece ainda mais. Tal que eu consegui valores, o pessoal fala que Itaú é muito caro, mas eu consegui negociação melhor no Itaú graças à minha gerente. Então, que eu sempre tive um relacionamento muito bom com ela e, enfim, com a gerente geral também do banco. A sua agência, Alex, do Personal IT, é digital ou é agência física? Física. Você não é digital? Não, nunca cheguei a abrir digital. Só física mesmo? Só física. E você, agora, eu vou fazer a pergunta que vocês fazem pra mim, perguntando pra mim, Leandro, qual é o que você mais gosta? Eu vou fazer esse vídeo que vocês estão me pedindo, mas eu vou perguntar pro Alex, já que ele está aqui, das três contas que ele tem, Caixa, Santander e Itaú, Personal IT, qual dos três você mais gosta? O Itaú. O Itaú... Acredito, por relacionamento do banco com a gerente. A Caixa é o que eu menos tenho contato com o gerente, foi o menos que eu me senti bem estruturado. A Caixa, por não ter um segmento forte como o Itaú tem de Personal IT, de alta renda, ele não consegue ter um fortalecimento pra receber esse público. Então, acredito que é por isso. O Santander, também, não senti muito, pelo fato, acredito que tem mudado várias vezes o meu gerente, eu tive três gerentes nesse meio tempo, então, o Itaú sempre foi a mesma mesma gerente, ela sempre preocupada, qualquer problema que eu tivesse, mandava e-mail, no mesmo dia, no máximo, no dia seguinte, ela me respondia e sempre tentava me ajudar, não era só respondendo, ah, não dá, não, pô, vou tentar, e a maioria das vezes ela conseguia mais suas solicitações. Legal. Então, vocês viram aí que o Alex, ele tem um relacionamento legal com o Itaú Personal IT, baseado ao gerente, não se ao banco, porque vocês vejam aí no canal, o pessoal falando do Itaú Personal IT, que prefere mais o Select, prefere mais o Safra, né? E já o Alex está ao contrário do que está acontecendo no nosso canal. O relacionamento dele com o Itaú Personal IT é muito bom, ao ponto que ele prefere o Personal IT do que os outros bancos. Mas isso tem a ver com o gerente, porque, acredito eu, que se ele pedir alguma coisa para o gerente dele, ele vai ser atendido pelo tempo de relacionamento. Você tem quantos anos de Personal IT, Alex? De Personal IT só? Personal IT desde 2009. Então, vai fazer 10 anos, 8 anos, né? 8 anos, você vê que legal? Então, é um bom relacionamento realmente com o banco, né? Então, esse aí foi o vídeo de hoje, a entrevista com o Alex Costa, do canal Tô No Foco. Espero que vocês tenham gostado da entrevista, dos cartões que ele mostrou, das contas, e um pouquinho de como ele conseguiu os cartões também lá dos Estados Unidos. Alex, quer esse vídeo, pessoal? Quero, quero agradecer você, Leandro. Acho que como um inscrito, agradecer tantas informações que ele nos ajuda muito, diariamente ele posta, então a gente sabe que ele tem esse tempo perdido, entre aspas, que ele poderia estar fazendo outras coisas e estar se dedicando a ajudar a gente. Então, quero agradecer por me ajudar, porque eu aprendi bastante e aprendo bastante com você. Agradecer pelo convite aqui e também convidar os seus inscritos a conhecer o meu canal, chama Tô No Foco. O foco é o fitness, é a vida saudável, mas não é uma coisa... É mais pra você se sentir incentivado a começar ou a se manter na saúde e conquistar um corpo legal, né? Que todo mundo foca nisso aí hoje em dia, né? Tá certo. Então, esse foi o vídeo de hoje com o Alex Costa no canal Tô No Foco e agora é a hora dos abraços. Vamos dar os abraços então? Chegou a vez dos abraços dos inscritos do canal aí. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Ítalo dos Santos. Ítalo, meu irmão, meu amigo, um grande abraço para você. O Antônio Luiz aí do Maranhão, o pessoal do Maranhão todo ligadinho no canal, também pode se inscrever no canal do Tô No Foco. Rosemilson Silva, de Pernambuco, um grande abraço ao pessoal de Pernambuco aí, que tá ligadinho no canal. E o Nordeste inteiro nos prestigiando no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E por fim, o Vitor Reis, de São Miguel do Guará, no Pará. Um abraço, meu amigo, meus irmãos aí do Pará, que tá ligadinho no canal, se inscrevendo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E agora mais um canal para vocês aí, o Todo Foco. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Vem com Deus! Vem com Deus!